Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Champagne, bem-vindo na minha casa. Vamos a partidinha de Aran, no Wild Rift. Vamos ver o que vai dar nessa bagaça. Não veio Anri pra mim? Quer trocar? Não sei jogar muito bem de Anri, não. Vou ver. Vou tentar o Ken. Também nunca joguei de Ken, hein? Vamos ver o que vai dar nessa bagaça aqui. Mago assassino, atirador focado. Mago assassino, de Mago assassino. Fim da Mer, Darius. Não sabe o que é da vida. Kaisar. Blitzcrank. Eu acho que vai de Blitzcrank. Bem, meu time é uma Anri, uma Kaisar, eu de Ken. Trim da Mer e Blitzcrank. Vamos ver que bicho vai dar nessa bagaça aqui. Minha primeira vez de Ken aqui no Wild Rift. Bem, no outro time tem um Graves, um Wukong, uma MF, um Ziggs e uma Ashe. O Ken nesse jogo está muito forte. Vamos ver. Vamos experimentar. Óbvio do Oblívio. Bora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. vamos ver se a gente dá um gank aqui, opa apareceu um ziggs apareceu todo mundo na parte de trás, debaixo quer dizer caraca ele corre um life aqui né olha cara, que dia da murdo olha não Ah, meu Deus, é difícil de ver aqui, okon, 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 que matem? Ai, quase! Ai ai Agora eu to com 1 Agora eu to com 8 Vou tirar o que vou apavorar tudo Ó Vou guardar aqui Apavorar Vamos com tudo O resto da hora Pode ir Ai Ai Caramba Caramba 3 a descer lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu preciso fazer O que é isso? O que é que é encantamento de êxtase? Ninguém merece É ZONIA Pronto Vai ser ZONIA preparem-se de zone aliado E aí E aí E aí E aí E aí Tentou, mas não conseguiu. Toma também. . 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 Eu não tirei a coisa. Eu não tirei a coisa. É um flash toda hora, cara. O Kong estava ali na espreita. Vamos lá, porque sai. A pintura não. É muito difícil controlar no celular. Vamos lá. Você tem um controle de movimento pelo mouse no LoL do PC. E quatro botões para você dar skill, né? No teclado. Aí você joga lá, joga aqui, joga lá, joga aqui. Fica difícil. Aqui alguém, eu consigo. Vamos montar. Agora. Ah, peguei um. Peguei. Peguei? Peguei. Ah! Ah! Não. Eita. Ah! Eu vou te ver. Então já estava assistindo. Oh, gente. Ah! O importante nesse jogo é, vai morrer, não tem para onde fugir, tem que elevar o game. É, olha aí que aí você já ganha um goldzinho, entendeu? Não, não ia escapar. Não, ele puxa em mim. Esse, esse... Foge toda hora, cara. Tom, vai fugir dessa vez não. Aí, homem, que chato! Vamos lá! Your knife! Ih, tá pra me gato, cara! Oh! O que ele se leva? Ele levou a panda lá. A gente não tem nada. Tchau, errei. Aliado eliminado. Double kill inimigo. Aliado eliminado. Vamos lá, errei. Vamo lá, errei. O que é isso? Toma! Achou que ia fugir de mim Olha você, chato! Vou te salvar Vai te salvar pra ver Hora de atacar! Isso, não deixa eu fugir não Caraca! Pega a X Isso! Pessoal, deixa o seu like Compartilha aí Ativa as notificações Se inscreve! Se inscreve no canal Chama os amigos pra participar Deixa um comentário aí Se vocês estão gostando Estão gostando da gameplay Ai, ai! Quem fez? Eu vou acabar levando Eu vou acabar levando Dezesseis Não vai dar tempo Chega muito rápido Olha lá No mapa Olha aí Vou tentar fazer um monte de passeio É galera Não foi dessa vez Deixe seu like Compartilha Se inscreve Ativa as notificações Pra ajudar um amigo aí, beleza? Tamo junto aí Sempre postando as gameplays Conto com a ajuda de vocês aí, beleza? Um grande abraço E fui! Tchau! Tchau, tchau Amém.